o jardineiro cortou as folhas dela você pode observar que todas ela ficou amarela tá eu vou fazer um vídeo pra vocês da folha cortada e a folha não cortada vamos ver também como é que tá aqui a colar a quantidade de semente dessa aqui ok vamos lá então opa uma semente já encontrou uma semente da seca revoluta aqui nós encontramos mais mais uma semente ó uma semente da seca revoluta mas excelente a terceira semente que eu encontrei as mesmas a 4 sementes aqui mais uma duas três aí realmente que estou conseguindo aqui ver como compensa você fazer andar caminhar que com certeza você consegue não pode perder a esperança de nada tá aí gente depois a gente faz a contagem no geral das mesmas aqui né a contagem você vê como que as coisas funcionam mais uma aqui mais outra aqui tá aí tá aí gente encontrou uma quantidade razoável né tá aí as sementes as sementes que nós catamos das mesmas tá aí isso aqui vai secar vai cair ao chão e depois vai cair ao seu caule e depois ela vai apodrecer e vai nascer esse outro aqui e o ano que vem ela não vai produzir tá bom? tá aí, mais uma vez tá? você pode fazer de dessas formas também assim sementes não temos mais sementes acabou as sementes das mesmas tá aí mais uma vez, ok? um abraço fiquem com Deus e e até o próximo vídeo aliás, nós vamos agora até mais uma aqui, pessoal eu ia ficando pra trás vou procurar bem legal ok, gente? aí está tá bom? vamos contar agora então as sementes tá ok? vamos contar vai ó, duas quatro seis oito dez doze doze quatorze dezesseis dezoito sementes ok, pessoal? tá aí dezoito sementes pra vocês tá ok? aí um forte abraço com Deus agora eu vou mostrar pra vocês o que é que acontece com as folhas da sua cica quando você corta as pontas das mesmas tá ok? forte abraço fica com Deus e aí e aí